Primeiro passo de como deslogar do Paypal pelo celular é você acessar o aplicativo do Paypal e para isso eu vou arrastar de baixo para cima, vou procurar aqui em ordem alfabética pelo aplicativo do Paypal. Se o seu não está em ordem alfabética, se você tiver dificuldade de localizar o aplicativo, você pode pesquisar aqui na barra de pesquisa pelo nome do aplicativo que você vai ser direcionado aqui para o aplicativo. Tocou, você vai chegar aqui na tela principal do aplicativo, estou deixando para você um link na descrição desse vídeo de uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo. Na parte inferior você tem esse menuzinho aqui, bem simples, Home, Pagamentos, Carteira e do lado direito superior você tem a foto do seu avatar, do seu perfil ou a letra do nome do perfil, você vai tocar, você vai ser direcionado aqui para a tela de perfil onde você pode fazer vários ajustes, informações pessoais, acesso e segurança, dados e privacidade, mas se você rolar quase que até o fim, você vai ter duas opções estratégicas. A primeira delas é fechar sua conta, porque de repente você não quer só sair, você quer encerrar sua conta. Você vai tocar aqui, se você quiser deslogar, você vai tocar aqui em sair, tá? Dê um toque em sair. Vai ser solicitado que você entre com a sua impressão digital, né? Só você colocar aí sua impressão digital, né? Feito isso, você será deslogado da sua conta. Se acontecer, muitas pessoas estão reportando que esse botão não está funcionando, que a pessoa não consegue deslogar da conta simplesmente apertando esse botão. Então tem uma solução, uma alternativa aqui no caso, né? Que é você apertar a tecla Home, aí você vai ser direcionado aqui novamente para a tela inicial, você vai chegar aqui no aplicativo, vai arrastar aqui de baixo para cima ou fazer do jeito que for necessário para você. Você vai dar um toque longo no aplicativo e ele vai aparecer algumas opções e você vai tocar ou no i dentro da bolinha ou em informações do aplicativo. Pode ser que o seu esteja dessa forma, né? E aí você vai aqui até a opção de armazenamento, tá? E você vai ter a opção limpar dados. Você pode tocar nessa opção, tá? Vai tocar aqui em OK, ele vai apagar os dados de login. Ah, não, não consegui chegar por esse caminho. Você arrasta de cima para baixo, toca aqui no símbolo da engrenagem, né? OK. E aqui você vai procurar por apps ou aplicativos, tá? Tem smartphones que vai estar só apps, né? E aí aqui o meu está aplicativos, porque é um Samsung que você vai procurar aqui o aplicativo do PayPal. Provavelmente ele vai estar lá no finalzinho, porque aqui tem ordem alfabética, né? E aí, olha só. Quando você localizar o aplicativo, localizou o aplicativo, você vai tocar a mesma coisa que aconteceu lá, tá vendo? Ele vai entrar aqui, vai ter essas opções, você vai tocar em armazenamento e limpar. Não é limpar cache, é limpar dados. Se você limpar os dados, quando você fizer o login no aplicativo, ele vai entrar e vai dar a opção para você, né? De logar de novo, entendeu? E aqui, como você está vendo, ele saiu, tá? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo.